Olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a este canal aonde o meu propósito é compartilhar com você o meu conhecimento o meu dia-a-dia para facilitar o seu dia-a-dia eu sou Gustavo Wank técnico em segurança do trabalho auditor do sistema de gestão integrado e consultor também no nosso sistema de gestão integrado que envolve qualidade meio ambiente e saúde e segurança do trabalho e eu quero compartilhar com vocês hoje uma dica que eu acho que é muito importante que eu acredito que é muito importante principalmente para quem está neste nesta fase de curso início das atividades profissionais dentro da área da segurança do trabalho principalmente mas também aí vamos nos generalizar para qualquer área de atuação então aproveita o vídeo assiste o conteúdo até o final que eu tenho certeza que eu vou conseguir agregar algo para facilitar o seu dia-a-dia afinal de contas esse é o meu propósito te ajudar então fica no vídeo aproveita o conteúdo e muito bem como eu falei eu vou dedicar esse vídeo a esses profissionais ou essas pessoas que estão aí e dentro dos cursos técnicos ou até mesmo dentro dos cursos superiores ou algum curso que não está que precisa de um estágio ou que está naquela fase entre começa o curso metade do curso final do curso e você precisa engajar entrar no mercado de trabalho de alguma forma então os famosos estágios de conclusão de o curso é o curso é início de carreira uma mão de obra que as empresas utilizam bastante e aqui eu já vou fazer um comentário algumas empresas é aproveitam essa mão de obra de maneira bem inteligente e é o motivo desse vídeo e tem algumas empresas que não aproveitam tão bem essa mão de obra e utilizam de uma maneira diferenciada primeiro vamos para o lado positivo né ou o que eu acredito ser o lado mais eficaz mais eficiente toda empresa deveria aproveitar essa 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 mão de obra né na verdade não é mão de obra esse contrato de trabalho de aprendizagem de ensino justamente para mostrar a realidade do dia a dia da empresa para esse profissional que está começando no mercado de trabalho preparar esse esse profissional preparar essa pessoa para a realidade do dia a dia que a gente sabe e não adianta falar diferente porque quando você tá dentro de uma sala de aula por mais que nós levamos nós devemos a realidade do dia a dia da empresa você está dentro de um ambiente de estudo né o dia a dia a realidade a mão na massa é totalmente diferente a gente sabe disso e isso é extremamente importante para para que você possa aliar aquilo que você tem dentro de sala de aula com a realidade com o dia a dia com aquilo que você vai encarar é dentro da sua profissão e então você precisa as empresas e algumas empresas já entenderam isso que é extremamente importante tanto é que se você olhar no mercado de trabalho quando está procurando estágio aí dentro das diversas plataformas e dentro de diversos anúncios você encontra muito perfil é o programas de estágios é programas de trainee que na verdade de uma certa forma são as mesmas coisas né quando você tem quando a empresa tem um programa de trainee ou um programa de estágio o fundamento é o mesmo você transmitir fazer com que esse trabalhador com que esse estudante com que essa pessoa tenha ali alguma experiência com a realidade do dia a dia ela não vai ela não tem essa responsabilidade de um profissional que já está atuando no mercado de trabalho algum tempo que já já está formado ou já concluiu aquele curso de alguma forma ela vai capacitar esse trabalhador ele vai ela vai levar para esse trabalhador a parte prática do dia a dia ela vai levar para esse trabalhador ensinar para esse trabalhador como é que as coisas que elas estão aqui ela ou os assuntos que ela está vendo em curso na na no seu dia de trabalho como é que isso funciona então esse eu acredito que seja o ideal e as empresas devem aproveitar isso para a olhar para esse colaborador olhar para essa pessoa e desenvolver ela então uma recomendação para você que é empresário você que tem que é gestor de alguma empresa ou que você toma decisão pela empresa é olhe para esse profissional e implante na sua empresa essa esse programa de estágio esse programa de estágio não é simplesmente você colocar lá e fazer com que eu o estudante o trabalhador o estagiário é execute atividades do dia a dia é você realmente estruturar planejar o que que quais são os setores que essa pessoa vai trabalhar como assim quais os setores né vamos pegar o exemplo da do técnico em segurança do trabalho técnico em segurança do trabalho tem diversas funções diversas atividades dentro da gestão dentro da gestão dentro da área da área da segurança do trabalho e que ele precisa passar e que cada uma tem a sua característica então você monta esse programa de estágio com datas com uma carga horária com pessoas responsáveis ou pelo menos o perfil né a área responsável por executar aquela 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 parte do programa com aquele profissional e assim você consegue capacitar esse colaborador levar a realidade para ele e mais importante trazer a realidade da sua empresa para esse profissional então ah mas Gustavo o o estagiário pode ser que ele não seja contratado pela empresa ok é não é não é isso é comum e não é não é algo errado de se fazer você está ali capacitando o profissional esse profissional pode ser que não seja contratado pela empresa mas ele está indo para o mercado já mais preparado e de repente no futuro ele pode voltar para você ou a empresa pode contratar com mais experiência sabendo que ele já passou que ele já passou pela sua empresa isso também é uma realidade dentro da dentro do mercado de trabalho e super comum e muito normal e tá tudo bem é isso mesmo que tem que acontecer e por outro lado você também pode preparar esse programa de estágio já avisando a contratação desse profissional dentro do canal aqui eu já falei várias vezes do perfil da função do perfil do profissional que você está contratando então temos que pensar também no perfil do estagiário temos que pensar também nas atividades que esse estagiário vai desenvolver quem como eu falei quem vai ser o responsável por isso quais são as áreas que vão acompanhar ele que vai que vão mostrar a atividade que como deve ser feita um inventário de riscos um mapeamento de processo um mapa de risco acompanhar acompanhar as reuniões da cipa acompanhar as inspeções que são feitas dentro do ambiente de trabalho acompanhar a validação de EPIs acompanhar a entrega acompanhar o recebimento enfim todas essas atividades e muito mais que um técnico de segurança de trabalho tem que desenvolver e que pode ser aplicado dentro desse programa de estágio e faz toda a diferença a diferença o que acontece normalmente isso que eu acabei de falar não existem muitas empresas fazendo isso mas existe outra realidade também né vamos ser justos e realistas né não vamos criar expectativas existem empresas e não são poucas que vão aproveitar dessa mão de obra para a realização de atividades como se ela fosse um empregado normal né como se ela tivesse ali contratada por 8 horas e tudo mais isso é muito maléfico para a empresa porque você cria uma expectativa para esse estagiário afinal de contas você tá abrindo uma chance para ele ser contratado e ter aí os seus benefícios enfim ser ter um emprego efetivo e que muitas vezes não acontece e ele desenvolve a mesma atividade tem praticamente as mesmas responsabilidades do que uma pessoa do que uma pessoa do que um operário contratado do que uma um funcionário normal então muitas empresas aproveitam disso para que para reduzir custo né reduzir custo na sua mão de obra então eu pego o profissional e coloco para executar como estagiário e ele executa as atividades com a mesma responsabilidade de um funcionário normal lembrem-se parênteses aqui no na nesse vídeo é estágio não é de qualquer forma estágio existe contratos existem regras existem leis a serem cumpridas e isso tem que estar muito claro tem que estar muito evidenciado tem que ter é contrato da da do instituto da escola do ensino né da escola profissionalizante com a empresa e como com o funcionário com o estagiário não existe toda uma série de regrinhas que você como empresa ou como estagiário como estudante que tá buscando algo para para concluir o seu curso tem que ficar atento não é simplesmente você chegar lá e vai fazer estágio vai lá faz o contrato tudo bem né lógico cada empresa cada instituição de ensino tem as suas regras dessas trâmites burocráticos você tem que ver como é que funciona na sua escola e como funciona na empresa que você quer estagiar mas é extremamente importante então fechando parênteses aqui você tem muitas empresas que aproveitam dessa mão de obra para que ela tenha essa para que ele possa executar essa atividade ter responsabilidade então é bom de uma certa forma sim porque você acaba adquirindo essas responsabilidades esse conhecimento de uma maneira mais rápida porém você como dentro né como finalizando o curso dentro do curso que você tá executando muitas vezes falta experiência falta tempo de de desenvolvimento no dia a dia e precisa ter uma pessoa junto com você para orientá-lo dentro ou orientá-la dentro do deste deste profissionalismo dentro desse estágio para dizer olha você viu isso na escola e é funciona mas existe algumas particularidades da minha empresa ou do dia a dia que são diferentes né e existe algumas eu vou falar que alguns macetes dentro do nosso dia a dia que faz a diferença daquilo que a gente está aprendendo para aquilo que é realidade dentro da empresa é muito importante você olhar para isso e você estudante que está buscando este estágio você profissional que está terminando o seu curso que você precisa estagiar olhe para a empresa analise a empresa que você vai fazer esse estágio veja o que que ela está propondo para esse programa de estágio o que que ela exige o que que ela te dá de benefício quais são as vantagens porque você precisa saber escolher você precisa entender aquilo que te é que vai te agregar como conhecimento que vai te agregar como como atividade prática como dia a dia como realização dentro da empresa e que vai te transformar transformar não né mas que vai fazer com que você consiga ser um profissional melhor ao ao finalizar o curso e ao finalizar ao finalizar o estágio também é importante ter essas dicas e esse olhar para esse para esse para esse momento do seu curso afinal de contas nós estamos aí aproveitando a época do ano no final de 2022 e um começo de 2023 totalmente diferente é nós estamos aí não finalizando né mas passando por essa onda de pandemia que aconteceu muitas coisas estão mudando com relação ao mercado de trabalho com relação à economia com relação às relações internacionais enfim uma série de situações então é importante você parar para refletir sobre isso para lá para olhar e para planejar os seus próximos passos para que você não tem aí nenhuma não há nenhuma surpresa né mas que você possa ser um profissional diferenciado e possa agregar algo dentro da sua carreira dentro daquilo que você almeja para você e para a sua profissão mais ou menos isso que eu queria passar para você no vídeo de hoje é olha analise planeje como eu falei sempre importante a gente ter isso em mente o planejamento 99 por cento da nossa vida e 91 por cento de execução se você planeja bem a sua execução vai super tranquilo enfim também tem vídeo falando sobre isso e sobre diversos assuntos então aproveite aproveite esse momento que você está na sua vida profissional e escolha e traça e planeje o seu seu futuro um grande abraço lógico estou aqui esperando você no próximo vídeo e aí